Tá posicionada pra falar sobre um caso em que duas pessoas foram presas. Tráfico de drogas. Tinha droga escondida até na cerâmica. Que história é essa com a Jaqueline a partir de agora? Boa noite, Jaque. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos. Olha, Branquinho, essa história chama muita atenção, né? A Polícia Civil de Hidrolândia, juntamente com a Polícia Militar, cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de um investigado por tráfico de drogas. Chegando lá, a polícia acabou prendendo duas pessoas em flagrante e a gente já viu a polícia apreender drogas em gesso de perna, em barriga, no estômago de gente, pessoas dentro de fralda, dentro do chinelo, no arroz, no açúcar, na parede. Mas dentro da cerâmica, eu não tava lembrando, não. Mas o delegado Henrique Alves vai falar com a gente, vai contar tudo o que aconteceu. Na tela. Nos locais, foi apreendido com os conduzidos uma arma de fogo calibre 380, com 24 munições intactas, mais 5 munições de calibre 22. Uma quantidade de cocaína e uma quantidade de crack, além de R$ 1.104,00 em dinheiro trocado, notas de 2, de 5 e de 20, o que caracterizam o tráfico de drogas. O suspeito é investigado pelo mesmo crime de tráfico de drogas e possivelmente seu envolvimento com homicídios na região. Na outra residência, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, também cumpriu o mandato de busca e apreensão. E lá foi localizado uma quantidade grande de maconha, pingos para a venda de cocaína em parcelas, cocaína e duas garrafas PET de 2 litros com maconha e aguardente. Os dois pretos estão à disposição do Poder Judiciário aqui na cidade de Hidrolândia. E não há nada escondido que não vai ser revelado. Nesse caso, começamos bem, está tudo apreendido, dinheiro, arma de fogo e essas duas pessoas na cadeia, né, Branquinho? É, mais uns aí que foram parar no Chilindró. Valeu, Jaqueline, daqui a pouquinho a gente volta contigo aí.